Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo desta vez para estudarmos o Antigo Egito. Que maravilha, né? O que você pensa quando vem à cabeça o Antigo Egito? Pirâmides, esfinge, múmia, aqueles faraós, os hieróglifos, os deuses, Amon, Ra, a própria Osíris, Anubis? Ou será que vem à sua cabeça o Rio Nilo? Então se você quer entender tudo isso, por que isso tudo está conectado, como que foi a civilização egípcia, como que ela se estabeleceu, economia, política, sociedade, cultura, então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade. Comenta aí o que você está achando dessa série de vídeos que eu tenho postado nesse canal, compartilha com a galera e deixe o teu like. Então vamos embora sem mais delongas. Vamos estudar o Antigo Egito e começando com os conceitos basilares, as características principais do Antigo Egito. O que vocês veem nessa imagem, né? A maioria das imagens de geografia do Egito, elas vão trazer exatamente essa formação natural aí que nós conhecemos como o Grande Rio Nilo, né? O Rio Nilo, ele tem a sua grande importância na seguinte situação. Se não fosse o Rio Nilo, a gente não teria solos férteis para agricultura. E a gente tem a característica de períodos de cheias no Rio Nilo, que traz aí um certo humus, que torna o solo extremamente fértil, tá? E é por esse motivo exato que a gente vai ter, por exemplo, o historiador grego Heródoto, que era o pai da história, né? Um dos primeiros a analisar fontes históricas, enfim, a fazer registros históricos. Isso lá na Grécia Antiga, né? Um assunto que vocês vão ver depois do Egito. O Heródoto, ele vai falar o seguinte. O Egito é uma dádiva do Nilo. É um presente do Nilo. Se não existisse o Rio Nilo, não existiria Egito, né? Então, a gente vai ter aí essa grande característica, essa grande formação fluvial aí, sendo importantíssima para a construção da sociedade egípcia, beleza? A gente tem aqui um mapa, né? Mostrando as principais cidades. Vocês vão ver que as principais cidades estão ao redor do Rio Nilo, obviamente, né? E eu quero que vocês já entendam diretamente o conceito de baixo e alto Egito, né? Baixo Egito, perto da Foz. Alto Egito, perto da Nascente, tá? Não vai confundir, ah, alto Egito deve ser mais em cima. Não, não é assim que funciona, tá? O baixo Egito, provavelmente por uma questão de relevo, né? Perto da Foz, o relevo menor do que perto da Nascente. Então, baixo Egito, aqui, perto da Foz. Tranquilo, galera? Foz em delta ou Foz em estuário? Fica aí a minha dica para vocês darem uma estudada aí nesse conceito de geografia, misturando aí, fazendo uma interdisciplinaridade. Então, vamos lá, né? Além do Rio Nilo, Bruno, me diz aí o que mais. A agricultura, obviamente, né? Vai ser a base da economia egípcia, tá? A agricultura vai mover tudo, né? O alimento e é o que eles vão utilizar, por exemplo, para vender para outras civilizações. Então, a agricultura é muito importante, tá? E vai ser a principal atividade comercial e a principal atividade econômica dessa civilização. Aqui eu trago uma foto, né? Provavelmente bem recente aí para vocês do Egito, que eu não posso dizer que é antigo, porque essa foto aqui é bem recente, tá bom, galera? Sociedade e organização. Como que vai se organizar a sociedade egípcia? Primeira coisa que você tem que saber, a partir do modo de produção asiático. O primeiro modo de produção que a gente estuda, né? Então, não sei se vocês viram as aulas de Mesopotâmia antes ou depois, mas os mesopotâmicos utilizaram também o modo de produção asiático, que basicamente é o seguinte. Você vai ter grandes obras de irrigação, né? Grandes obras relacionadas à água, a rios, né? Que servem, então, para duas coisas. Proteger as vilas que ficam ao redor desses rios, né? Nos períodos de enchente, principalmente, né? Então, vão ser construídos jites e barragens para proteger as plantações e as vilas das cheias. E o segundo motivo, para levar água a terras mais longínquas, né? Então, vocês podem ver que existem outras terras mais longínquas aqui, que provavelmente tiveram aí essas construções desses canais de irrigação para permitir a agricultura nesses locais distantes. Gente, como eu falei para vocês, a agricultura é a base da economia egípcia. Sem a agricultura, o Egito não vai ter o que produzir, não vai ter um sustento da sua economia e nem para o seu povo. Então, a gente tem, nesse início, uma canalização dos esforços coletivos, trabalhistas, laborais da sociedade egípcia para permitir a agricultura, para permitir a pecuária, tá? Então, a gente vai ter aí um sistema de servidão coletiva sendo montada. Uma determinada pessoa que administra, né? Aquela região do antigo Egito, e a gente vai entender mais sobre política depois, tá? Mas essa pessoa, ela vai organizar grupos de pessoas, grupos de servos, tá? Que irão trabalhar em conjunto para construir as obras de irrigação e permitir a agropecuária a se espalhar para todo o Egito. Beleza, galera? Então, muito importante esses dois conceitos, tá? As obras de irrigação, o modo de produção asiático e a servidão coletiva. Beleza? Sociedade estamental. Por que a sociedade é estamental? Porque a gente não tem mobilização social. Eu sou muito pobre, eu sou um escravo dentro do Egito antigo, eu não posso virar um nobre, um escriba, né? É muito raro a gente ter uma movimentação vertical de estratos, né? É muito raro a gente ter essa mobilização, ascensão ou decadência social. Beleza, galera? Aqui eu trago para vocês a pirâmide social do Egito. A gente geralmente faz em esquemas de pirâmides, mas aqui é duplamente maravilhoso, né? Porque a gente, a pirâmide, ela realmente nasceu aí, digamos assim, no Egito antigo. Pelo menos nesse formato maravilhoso aí das grandes pirâmides que vão ser construídas, tá? Então a gente vai ter aí um faraó, né? Que vai ser o cara que manda no Egito inteiro, né? Com base num sistema que a gente denomina teocracia, ou seja, o faraó é considerado um deus na terra, tá? E a gente vai ter então, né? Qual que é a definição de teocracia? Seria aquele estado onde o poder é imbuído àquela determinada pessoa por meio do critério religioso, tá? Então pode ser por, enfim, alguma característica hereditária, pode ser por alguma escolha divina, né? Feita pelos sacerdotes daquele povo, né? Ou pode ser apenas uma escolha arbitrária, né? Como a gente tem, por exemplo, nas sociedades modernas, né? Do antigo regime, um assunto que vocês vão estudar mais pra frente, beleza? Então a gente tem esse faraó exercendo autoridade absoluta, no que a gente conhece como um despotismo teocrático. O que é um despotismo? É quando o faraó, o rei, o líder, o presidente, enfim, a figura central da administração daquela civilização, ela vai agir da maneira que ela quiser, não tá nem aí pra ninguém, tá? Ela age às custas do povo e ela só pensa nos próprios interesses. Então ela vai agir acima da lei, ela é a lei, ela determina o que vai acontecer com todo aquele aparato social, beleza? E teocrático por quê? Porque o faraó tem muito poder religioso, ele é considerado um deus na terra, por isso que vai ser um despotismo de caráter teocrático. As pessoas dão essa legitimidade por conta da religião, beleza? Aqui eu trago pra vocês as outras classes sociais, então nobres, as pessoas próximas do faraó, alguns militares, né, pessoas envolvidas aí com a ação bélica, sacerdotes, as pessoas envolvidas aí com a religião, os soldados, alguns de patente menor, né? Aqui dos nobres também, os funcionários da corte do faraó, né? A gente tem aqui os escribas, que eram as pessoas que sabiam ler, contar, né? Eles que cobravam impostos, por exemplo, né? Faziam relatórios administrativos, né? Cuidavam da moeda, digamos assim, né? Das finanças, né? Da economia egípcia. A gente vai ter também os comerciantes, que são pessoas aí que têm um pouco mais de riquezas, né? Tem algumas posses, os artesãos, que por produzirem, né? A própria, enfim, o próprio produto, digamos assim, eles possuem um pouco mais de riqueza que os camponeses e os escravos. Qual é a diferença? Camponeses vão ser chamados também de felás no Antigo Egito, que são as pessoas que, enfim, cuidam da agricultura ou, então, das obras de irrigação. Já os escravos, geralmente capturados em guerra, tá? E que eles possuem, então, essa maior marginalização de não serem livres, tá? Então, escravidão é um conceito bem antigo e bem desgraçado, né, galera? Então, a escravidão, porém, no Antigo Egito, ela tem algumas peculiaridades, porque esses escravos, eles possuíam alguns direitos, tá? Como, por exemplo, eles poderiam se casar com pessoas livres, então, eles poderiam se casar com comerciantes, por exemplo. Eles poderiam possuir bens, né? Eles podiam ter a sua casinha, né? Eles podiam, inclusive, servir de testemunho em tribunais, né? Então, a palavra do escravo, ela avalia alguma coisa, diferentemente de outras sociedades escravistas, né, Brasil? Que a gente viu, que a gente vai ver ao longo da história. Beleza, galera? E aqui a gente... Ah, o faraó, né? Que eu não sei por que que eu botei aqui embaixo, mas, enfim, o faraó, então, ressaltando essa característica dele ser o cara que manda em tudo e ele ser o cara que é considerado essa divindade. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui. Essa primeira aula foi mais para passar os conceitos iniciais. Na próxima, a gente vai ver sobre periodização, né, do Antigo Egito. Todos os momentos da história do Antigo Egito, como que se desenvolveu política, faraós, né, quem que unificou e tudo mais. Beleza? Te vejo lá. Beijão, abraço, vá!